E aí galera, beleza? Faz tempo que eu não apareço por aqui com um vlogzinho para vocês. Então, muita coisa mudou desde o último vídeo daqui de vlog. Sei que o layout está um pouquinho parecido, mas como eu disse, muita coisa mudou. Inclusive, eu me mudei. Agora eu moro na selva de pedra chamada São Paulo. Então, essa é a vista que eu tenho daqui do escritório. E o dia, como sempre, está chovendo, né? Ou frio aqui em São Paulo. Não é muito maluco. Vou fechar aqui por causa do barulho, mas vamos usar o que interessa. E é o setup aqui, os updates do setup, os upgrades do setup, né? Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que mudou aqui, vocês já podem ver de cara. O teclado, mouse, iluminação, assim, de cara já dá para ver que está diferente. Vou desligar a luz aqui, ó, para vocês verem a diferença. Olha só. Olha isso. Outra coisa, né? Então, mas eu vou deixar ligado aqui, que aí vai ficar mais fácil. Esse mouse aqui foi uma das primeiras coisas que... Não uma das primeiras coisas, mas o que eu acabei trocando. Eu usava um Satec M1. E aí, esse aqui, a Rapu me mandou. Ele é o modelo 7760L. A Rapu que me mandou esse mouse. E eu gostei bastante dele. Ele parece o MX Master lá da Logitech. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, deixei com a minha esposa esse aqui. Esse era um que eu tinha comprado da Rapu. Então, esse é o M750S. E aí, a Rapu me mandou essa atualização dele, né? Por que eu comprei e troquei? Uma, porque parceria, né? A Rapu me mandou. E outra, porque ele não funcionou muito bem no Mac. Mas depois eu descobri o porquê. Ele tem conexões, os dois, tá? Bluetooth e USB. E aí, vocês podem ver aqui, ó. Que eu estou usando. O dongo está até aqui, ó. Eu estou usando Bluetooth. Por que que aconteceu? Eu uso um Hubzinho ali no Macbook. E ele estava sobrecarregando os USBs. Então, o mouse ficava falhando. Eu achei que fosse problema do mouse. Ah, como a Rapu já vai me mandar. E minha esposa tinha gostado desse. E vou deixar isso com ela. E aí, eu vou usando o outro, ó. Mas, no final, eu descobri que era isso. E ele não tinha problema nenhum. E eu fiquei com esse. E dei esse aqui para ela. Então, aí o setup dela. Depois eu mostro aqui para vocês o setup dela, tá? Também mudou. Mas vamos aqui no meu. O que mais que mudou? Eu usava um teclado da Keychron. E aí, eu fiz parceria com a Apple Maker. Inclusive, se você quer fazer parceria comigo. Se você é uma empresa. E está assistindo esse vídeo. E curte os conteúdos assim também. Ou se você... Enfim. Eu produzo muito conteúdo lá no Instagram. E a maioria das parcerias que eu fecho é por lá. E depois eu trago aqui para o YouTube. Em formato de vlog. Então, fiquem ligados. E entre em contato comigo. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. De tudo que vocês estão vendo aqui, inclusive. Todos os links vão estar lá no meu site, tá? De cada um, separadinho. E aí, como eu ia dizendo. A Apple Maker me mandou esse teclado aqui. É o Apple Maker EK68. E aí, eu troquei as keycaps dele. A Goblin me mandou as keycaps. E aí, eu troquei. Inclusive, é um dos últimos vídeos lá no meu Instagram. E eu gostei muito desse teclado. O som dele é maravilhoso. Eu estou usando um microfone de lapela aqui. Então, provavelmente, se eu fizer o som desse teclado, vocês não vão conseguir ouvir. Mas, enfim. É isso. Curti bastante ele. Muita qualidade. O que mais que mudou aqui? A webcam. Agora, ela fica aqui. Antes, ela ficava ali em cima. Mas, eu comprei essa barra de LED aqui. Que eu vou te falar. A diferença que deu no setup. Foi incrível. Vou apagar a luz aqui. Porque aí, eu vou mostrar para vocês as funções que ela tem. Aqui desse lado. Está vendo que ela tem uma luz ali em cima? Então, eu consigo trocar aqui desse lado. Inclusive, tem vários modos aqui. Tem o modo RGB. Que você consegue deixar trocando. Ou deixar uma estática. E aqui desse outro lado, eu controlo a luz que fica embaixo. Então, você vai ficar segurando. Vai diminuir, aumentar. Enfim, dá dois toques. Desliga e liga. Mas, eu vou deixar um no máximo. E aí, fica melhor a iluminação aqui embaixo. Beleza? O que mais que mudou? Vou acender a luz aqui e fica melhor. Troquei aqui a eco. Eu tinha uma eco dot 3. E aí, eu peguei essa eco pop. E aí, a outra foi lá para a sala. Agora, fica lá. E... O que mais? O fone, eu não lembro se eu já usava esse. Eu acho que não. Eu gosto de usar... Estou curtindo bastante usar esse fone aqui. É da QCY. É o HT05. Esse aqui, tenho usado para trabalhar. Aqui. Tenho curtido bastante ele. Ele é muito bom. E aí, o setup fica bem minimalista assim, né? Só com um fonezinho assim. O microfone. Continua o mesmo. Aquele é da Fifine. Está cheio de pelo, como sempre. Porque ter gato é isso, né? Faz parte. A cadeira está bem zoada, assim. Já está bem antiquinha. Inclusive, se alguém quiser fazer parceria aí com uma cadeira, estou aceitando. O que mais? O fone. Esse fone aqui que eu usava. Eu uso ele quando aqui ele acaba a bateria. Ou eu cansei de ficar com ele. Então, deixa esse aqui. E ele está... Acho que está com bons anos de uso. Começou a detonar agora. Bons anos não. Um ano vai, sei lá. Por aí. O Macbook continua o mesmo. O monitor, por enquanto, continua o mesmo. Vou fazer o upgrade em breve desse monitor. A plaquinha ali, né? Da Digum, coloquei ali. A plaquinha do Game Boy também. O quadrinho ali do Game Boy. E me segue aí já. Me segue aí em todas as redes sociais. Inclusive, eu acho que de mudança no meu setup foi isso que aconteceu. Eu curti bastante. Eu melhorei. Investi em iluminação e equipamento aqui também. Para trazer conteúdo com mais qualidade, né? Espero que esse áudio tenha ficado bom com esse microfone. Comprei esse tripé aqui. Tripé aqui, ó. Para usar. E esse LED aqui da Ulanzi. É muito bom. É muito bom mesmo. Deixa eu ver se ele está preso aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Mostrar para vocês. Vou ligar aqui. Vocês vão ver a diferença que vai dar. Foco está difícil, hein? Ele tem vários modos aqui que você pode usar. Você troca aqui. Ele mudou de cor. Aí vou desligar a luz. Vai ficar melhor. Está vendo? Ó. Sem ele. Com ele. Olha só que legal. E aí, conforme eu vou apertando aqui, ó. Ele vai mudando os modos. Aqui está mudando a cor. Já, já. Ah. Eu diminuí a intensidade dele aqui. Vou aumentar a intensidade aqui. Põe no máximo. 100%. Beleza. Aí eu vou dar um toquezinho aqui. Ele vai trocar ali. E aí, agora sim. Ele vai começar a mudar de cor. Conforme eu mudo aqui, ó. Ele vai mudando aqui de cor. Está azul. Verde. Não vai dar para ver na câmera direito, mas vai dar uma diferença e tanto aqui no setup, ó. Olha só. Então, muda. Que legal que fica. Então, é isso. Investi bastante aqui nessa parte. Agora, deixa eu ir para essa outra parte aqui. Setup da minha esposa. Para mostrar para vocês o que mudou. Na parte dela aqui, continua o mesmo notebook. Da Acer. O teclado. A Pichal me mandou esse teclado. É ela que está usando. E aí, eu deixei com ela o Aurum, se eu não me engano. Não lembro direito. Esse negocinho aqui. Aquele que eu tinha no meu PC, eu tirei. Para ficar bem clean ali. E deixei aqui para ela. E aí, ela tem esse monitor aqui da Samsung. Não vou lembrar o modelo certinho. Mas depois eu deixei. O fone. O fone aqui. Ela está usando um fone da Fifine. É um ampli game. Eu também dei para ela. A Fifine me mandou. E acho que no dela de upgrade é isso. É muito boa a resolução desse monitor. Ele é 1080. Eu não comprei ainda. Eu não comprei um parecido nem nada. Eu quero fazer um baita upgrade. Então, estou com esse aí por enquanto. Porque o upgrade vai vir aí. Vai vir potente. Então, eu não estou esperando bastante. O que mais? É isso. Eu acho de atualização que eu tenho para trazer para vocês. O restante continua o mesmo. Aquele puff gigante aqui. Ficou aqui. E é isso. O layout ficou bem parecido com o que eu morava lá. O quarto é menor aqui. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui. Não consigo diminuir a câmera. Mas enfim. O quarto é um pouquinho menor aqui. Mas eu gostei do espaço e tal. Ficou bem legal a organização aqui. E essa é o que eu tinha de atualização para mostrar para vocês. Diz aí nos comentários o que vocês achou. Porque se você mais quer mais vlog desse tipo. Da gente conversando. Trocando ideia. Tem outros canais que estão fazendo isso. Me inspirando bastante. Um é o iLeux e o outro é o Foster. São muita gente boa. E eu tenho curtido muito esse tipo de vídeo. Então é isso, galera. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Era só para mostrar um update para vocês. De tudo que mudou. E já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Se vocês querem mais conteúdos como esse aqui. Da gente trocando ideia. Conversando. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui.